Fala galera do canal Gabriel Gabriel Hoje estou aqui para fazer um vídeo na piscina Isso mesmo, a piscina do meu apartamento voltou E hoje eu vou fazer um vídeo na piscina Fique ligado com o vídeo e... Falou! E aí, galera, a piscina está muito fria Muito, muito, muito fria A piscina agora foi liberada Estava não liberada por causa daquele vírus lá Que eu não posso falar o nome Entendeu? E agora eu vou me divertir nessa piscina grandona Tchau! Não, 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 não Não, 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 não Agora eu vou fazer uma coisa que eu já fiz um vídeo Mas eu vou fazer aqui de novo Porque aqui a piscina é muito grande E dá para fazer mais Olha, observe Um, dois, três e... Desmortar de frente E... Desmortar de costa Espera, agora eu vou ver quantos segundos eu consigo ficar debaixo d'água Que meu pai vai contar E depois eu vou ver quantos segundos ele consegue ficar debaixo d'água Vambora Olha, se vocês não conseguirem me ver Me desculpem porque a qualidade do vídeo é ruim Porque a gente teve que improvisar É tudo improviso nesse canal, rapaz Respeita Um, dois, três e... Um, dois, três e... Quanto que deu? Vinte e cinco Vamos ver se dá para pegar aqui Vinte e cinco segundos? Acho que não deu para pegar não, filho Mas deu quanto? Deu vinte e cinco segundos e oitenta e seis milésimos É, vinte e cinco segundos Foi mais do que imaginar Então agora vamos ver o papai Seca a mãozinha aqui Seca a mãozinha aqui E aí você destrava aqui Chega mais para cá Agora o meu pai Vai fazer quantos segundos ele... Quanto tempo eu consigo ficar debaixo d'água Não é isso? Isso Então vai Olha no cronômetro ali Ver se ele está certinho O problema é que eu sou pequeno Não tem como ver muito Faz o seguinte Você marca ali Aí a gente não conta os segundos que você vai para lá É só apertar nesse redondinho aí, tá bom? Tá Um Dois Na hora que eu falar já, hein Tá Já Vamos lá, gente Vamos lá Galera, meu pai Que isso Agora que letivou Foi só eu falar Ah, não Ai Eu vi você respirando e pensei que você tinha ido Deu 49 segundos Mas eu vou considerar Para quem está fora de prática, né Eu vou considerar mais um pouquinho Porque na hora que você respirou Eu pensei que você tinha ido Entendeu? Ah, entendi Então tá bom Deu um pouquinho mais 50 segundos Eu vou passar da piscina pequena para a piscina grande Para fazer um desatinho Agora, pai Toma cuidado aí Porque vai molhar meu celular todinho Pai, depois você vai pagar o celular novo para mim Se para mim, você não vai pagar Estou sem dinheiro Ah, tá Sei Então, vamos lá Primeiro pulo Vai ser o pulo bomba Querem ver? Querem ver? Então vamos Um Dois Três E Barriga! Falhas técnicas Tivemos falhas técnicas nas programações da Globo E agora a gente não vai poder fazer mais o pulo Porque quase que estragou meu celular Porque ele entrou água na capinha dele E a capinha molhou Só que meu celular também A gente não vai fazer esse negócio mais Porque meu pai não achou bom fazer Por causa que senão meu celular vai estragar Então, tchau! Dá tchau aí também, pai! Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Porque eu me diverti muito Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Falou! Até o próximo vídeo!